A polícia bloqueou o caminho aqui da Consolação Os manifestantes estão aqui, impedidos de passar a homenagem Estão já preparados para reprimir com arma de barragem Está aqui na Consolação, começou a repressão absolutamente gratuita pela tropa de choque O ato estava absolutamente pacífico, não apressionado A tropa de choque agora vem avançando contra os manifestantes Podem ver, eles estão espancando aqui Espancando os manifestantes que estão pacíficos Mais os manifestantes correm e a tropa de choque Atrás Não, não, não! Não, não, não! Não não não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Caralho! Puta que pariu! Presidente! Já ê tudo já! Pegar! Pegar! Na consolação, ninguém consegue sair da estação, fecharam todas as saídas. Estou com o olho totalmente lacrimejando aqui, com o nariz lacrimejando. Todo mundo tentando sair, eles não abrem a situação para ninguém sair. Começou a sair todo mundo correndo, quando eu estava indo pegar o metrô, e eles não deixam ninguém sair. Abre para ele também, mano, coitado. Ele está sangrando. Está de suor. A polícia de São Paulo, uma polícia que não sabe trabalhar, não é preparada. Não estava acontecendo nada. Estava com o livro na mão, fui agredido com o livro na mão.